O que é o Adair Motos? Fizemos uma parcela no financiamento, fizemos uma nota promissória, fizemos um cartão, fizemos um cheque também, pode vir aqui para a Adair Motos, nós estamos com variedade de motos, de tudo quanto tipo, bi, 6G, moto grande, pequena, vem para cá, vem para cá na compra da sua moto que ganha mais um capacete, vem aqui, fala o nome do Ben 10, nós vamos dar mais um capacete para você ainda. Maravilha, vem para cá, vem para a Adair Motos que tem as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu dei para você, aqui na Adair Motos é essa Yamaha Fazer, é uma 250 cilindradas, o ano dela 2012, completaça por 9.200, apenas 9.200, está apertado, dá parcelamento na nota promissória. É só conversar com o Adair, mais uma super oferta, Honda Fan, 125 cilindradas, esta é uma 2012, por 5.700, eu disse, apenas 5.700, aqui da parcelamento na nota promissória, é fácil, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda mensagem agora, porque o Adair está com o telefone na mão, esperando seu contato, né Adair? Sim, Fábio, pode ligar para cá, que o telefone está disponível, 24 horas, tá? Ele responde, tá? E uma coisa, as pessoas que estão comprando a moto com nós, tem garantia, tá? Uma vez a pessoa está com o nome sujo, por qualquer coisa, por causa de um cliente, de um amigo, que ficou de avalista, aqui não tem problema. Está com problema no SBC? Venha para cá, que nós demos jeito e vendemos a sua motocicleta para você. Agora, olha só esta outra super oferta, Honda CG Fan, ela é completa o ano dela, 2015, por 8.500, 8.500, quer mais uma oferta? Então, olha só esta Suzuki, é uma Vestron, mil cilindradas, o ano dela, 2007, está impecável, é uma boneca, por 21.800, 21.800. Manda mensagem agora pelo WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, manda mensagem agora, porque a equipe de vendas do Adair Motos está esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Suzuki GMAT 500, esta é uma relíquia, olha só que coisa linda, é uma 2002, por 10.500, vale a pena você vir para cá, porque esta moto está impecável. Para fechar as ofertas, o Adair preparou esta Honda CBR 900, o ano dela é 97, de 24.000, por 19.900, só 19.900. E aqui, dá parcelamento também, Adair, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa. Isso mesmo, Fábio, pode vir aqui, não tem problema, porque você está com o homem sujo, vem aqui, nós damos, gente. E esta 900, tem garantia, tá? Tem manual, tem chave reserva, a moto é muito linda, só teve dois donos. Vem cá, ainda leva mais um capacete de brinde, né? Fala o nome do Fábio e do Ben 10. Muito bem, quer uma motocicleta parcelada na promissória? Então, vem para cá!